Música Velas e lanternas iluminaram a noite desta terça-feira no Rio de Janeiro Reunidos em frente à Assembleia Legislativa do Estado Centenas de pessoas manifestaram seu apoio ao presidente Dilma E sua rejeição ao processo de impeachment O ato fez parte das diversas manifestações que aconteceram no Dia Nacional de Mobilização e Paralisação contra o Golpe Durante o protesto, um grupo de atores fez uma representação teatral sobre a crise política que vive o país O plenário do Senado vota nesta quarta-feira se aprova ou rejeita o processo de impeachment da presidente Dilma Caso seja aprovado, Dilma será afastada do cargo por até 180 dias para ser julgada Durante este período, o vice, Michel Temer, assume a presidência da República Música Música